Ah, então, nesse vídeo aqui eu queria apenas registrar as perdas astronômicas financeiras da Uber, essa empresa maldita que ganha um dinheiro amaldiçoado, tá certo? Então, eu tô com a matéria aqui, ó, a Uber desde 2009, ela vem dando sucessivos resultados negativos, ela não consegue ser superavitária, ela não consegue trabalhar no azul, tá sempre trabalhando vermelho, porque é um dinheiro maldito, um dinheiro maldito, da mesma forma que ele vem, ele vai. Então, aqui a matéria aqui, ó, a Uber perdeu, a Uber perdeu 404 milhões de dólares no segundo semestre desse ano e no primeiro, no segundo trimestre desse ano, né, que encerrou agora em julho, aí ela perdeu 304 milhões de dólares no primeiro trimestre, então se você somar aqui, vai dar 708 milhões de dólares que ela perdeu nesse semestre e ela vem reduzindo essas perdas, porque no período anterior foi um bilhão e cem milhões de reais. Então, eu tô apostando na derrocada dessa empresa, tô apostando que ela não vai conseguir. Ano que vem, ela tá preparando pra colocar ações em bolsa lá em Nova Orque e eu quero crer que ela não vai conseguir. O valor de mercado dela lá tá em torno de 69 bilhões de dólares e os especialistas lá nos Estados Unidos estão dizendo que se ela não conseguir reverter esse resultado negativo, consistente e permanente dela, o valor de mercado vai começar a cair. Como ela é uma empresa limitada, ela ainda não é uma SA, uma sociedade anônima, então ela não tem que dar detalhes da contabilidade. Ela informa apenas perdas, os números. Ela, inclusive, não pode nem falar porque o que ela gasta em corrupção mundo afora é um valor astronômico. Lá nos Estados Unidos eles falam em lobby, então ela gasta em lobby, ela gasta em publicidade e ela gasta em corrupção nos países fora dos Estados Unidos, onde ela consegue agir dessa forma. Então, o dinheiro maldito é assim, ele vem e ele vai. Então, a Uber está completamente desesperada para poder reverter essa situação e eu quero crer que ela não vai conseguir reverter. Então, eu vou dar um exemplo aqui agora com o último vídeo que eu postei aí. Ela vai gastar 250 milhões de reais, vai fazer um centro aí em São Paulo para contratar 150 pessoas, 150 hackers para tentar barrar a invasão dos crackers no sistema dela. É uma plataforma digital fora de controle, assim como o Facebook. Então, quando o Travis Kalanick corrompeu o Anthony Lewandowski lá para roubar o projeto da Google do carro sem motorista, pagou ele 650 milhões de dólares. depois a Google entrou na justiça, ele fez um acordo lá de 245 milhões, mais o que gastou com o advogado, ou seja, só nessa pendenga aí ela torrou em torno de um bilhão de dólares. Então, é assim, é o dinheiro maldito, é um dinheiro ganho às custas do sofrimento e da desgraça alheia. Então, eu quero crer que ela não vai conseguir. Então, você veja bem como é que as coisas acontecem. O Dara, Dara Koshacharri, que é o iraniano lá, que é o CEO da Uber hoje, ele esteve em Pittsburgh, tá? Para poder fechar a unidade lá de carros autônomos, porque eles, quando eles corromperam lá, o Travis Kalanick corrompeu lá o Anthony Lewandowski, ele comprou a Otto, que era a empresa de pesquisa do caminhão sem motorista. Tem até um vídeo circulando aí no YouTube. Eles agora fecharam, mês passado eles fecharam a divisão lá de caminhões, de caminhões autônomos, porque eles estão correndo atrás do caminhão sem motorista, correndo atrás do carro sem motorista. Eles estão gastando, investindo, né? Investindo na faixa de 200 milhões de dólares por trimestre nos últimos 18 meses. Então, assim, é dinheiro que jorra pelo ralo, porque é uma corrida desenfreada e está todo mundo querendo terminar esse projeto primeiro. Então, a Uber já teve que fechar a sessão de caminhões, porque é perdendo dinheiro demais, pressão dos investidores. E aí ele foi lá em Pittsburgh para poder fechar o centro de pesquisa de Pittsburgh e mandar um monte de gente embora. Quando ele chegou lá, ele ficou entusiasmado com o desenvolvimento do projeto, que já tinha gasto muito dinheiro e o pessoal, assim, quer dizer, a pesquisa já estava, de certa forma, avançada. Aí, beleza. Então, resolveu não fechar. Ele pegou o vião, voltou lá para São Francisco, passam os dias e o que acontece? A mulher passa de bicicleta na frente do carro lá e o carro não parou e matou a mulher. Então, você vê que onde o coisa ruim está sempre atuando, tá certo? Para poder barrar a empresa, porque aí é a providência divina, né? A justiça divina que funciona para poder proteger o pequeno. Então, o que acontece? Aí, tiveram que parar a pesquisa, parar com os carros e aí agora está essa incerteza toda. Tem uma matéria aqui dizendo que essa questão do carro sem motorista da Uber está embaçada. Ou seja, ela não vai conseguir chegar na frente. A Tesla e a Waymo, que ela tentou prejudicar lá, que a Uber tentou prejudicar através de Charles Kalanick, eles estão na frente, estão cabeça com cabeça para terminar esse projeto. Agora, a Uber está se lascando ainda mais? Ou seja, a matéria aqui diz, eu estou com várias matérias aqui, diz que o Dara está em dúvida entre para e não para, para e não para o projeto do carro sem motorista. Aí, há uma pressão de alguns funcionários, de alguns pesquisadores e de alguns investidores. Uns contra, outros a favor. E ele ainda não sabe o que fazer. Então, eles estão perdidos porque o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo investimento pesado em Uber Eats, até comprando empresa de moto, essas coisas. Tudo associado a entregas. Ela, inclusive, adquiriu aqui uma startup que chama Andor, que é desse segmento aí de Uber Eats. Eles estão investindo naqueles patinetes aí que o pessoal fica andando nas pracinhas aí que chamam scooters, aqueles patinetes lá mecanizados. Eles estão investindo em bike, compraram startup de bike também. Então, assim, eles estão correndo para tudo quanto é lado e querem abraçar o mundo. Nessa de querer abraçar o mundo, eles vão abraçar o vento. Então, agora, ir num projeto aí de frete, querendo intermediar o frete entre o caminhoneiro e as empresas que têm as cargas disponíveis para transporte. E tem um projeto aqui que é o Uber Air, que são os táxis aéreos que ela quer desenvolver até 2023. Então, assim, eles não sabem para onde que vão, para onde que correm, onde é que bota dinheiro. E nessa, e nessa, estão levando chumbo. Então, eu quero, nesse vídeo aqui, registrar o início da derrocada da Uber. Ela vai se perder nesse emaranhado todo que ela própria criou. Então, eles perderam agora recentemente, perderam um diretor, olha bem, diretor de veículos autônomos, que é Justin Ehrlich, perdeu esse cara para os concorrentes. Aqui não fala para onde que ele foi, foi para ganhar mais. E um diretor de produtos da Uber também, que é Jeff Holden. Então, esses dois caras, a Uber perdeu. Eram dois caras importantes que a Uber perdeu para a concorrência. Então, é esperar para ver. Eu quero agora, nos próximos 15 meses, porque está previsto para o final do ano que vem, ela lançar ações em bolsa. Eu acredito que ela não vai conseguir, ela não vai conseguir fazer isso. Se ela conseguir, ela provavelmente não vai conseguir reverter os resultados negativos. E aí, o valor total dela, que é o valor de mercado em torno de 69 bilhões de dólares, vai começar a murchar. É esperar para ver. Se você puder, inscreva-se no meu canal.